Candidaturas laranjas do PSL viram alvo de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Polícia Civil. Enquanto isso, cresce a pressão sobre o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que pode ser responsabilizado pela crise. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bem, o primeiro tem candidatura laranja, o caso mais conhecido é daquela senhora de Pernambuco, né? Que recebeu uma fortuna, cerca de pouco mais de quatrocentos mil reais e teve um número desprezível de votos, tal. Ou seja, paga o dinheiro por uma gráfica, a gráfica repassa o dinheiro, no caso, por Luciano Bivar, dono do PSL e tal. E presidei atual presidente do partido e deputado federal por Pernambuco. Portanto, é aquilo que infelizmente o PT usava isso, fez isso quinhentas mil vezes, tal. Então, essa questão tem de ser esclarecida. Agora, com relação ao senhor Gustavo Bebiano, é uma outra história. Ele era o presidente interino, vamos chamar assim, do PSL no processo eleitoral. Voltou depois o Bivar, após as eleições. Há uma briga no interior do Palácio do Planalto contra Bebiano. E quem patrocina essa briga é o Carlos, o Carlucci, filho do presidente, e que é uma influência nociva sobre o presidente da república, que eu venho falando todo santo dia. Então, é ele que está queimando o Gustavo Bebiano. Isso serve ao Brasil? Não serve. Isso serve ao governo? Não serve. Isso serve, a questão das reformas não serve. E o Brasil quer saber de ações concretas sobre dois pilares fundamentais que nós sempre dizemos aqui. Qual? Quais? Um, economia. E todas as questões que envolvem o mundo econômico, reformas, etc. Dois, justiça e segurança pública. Essas briguinhas e bastidores parecem monarquia de quinta categoria. E aí E aí E aí